Essa é uma gestação de 13 semanas, de 5 dias, 13 semanas. Estão vendo aqui o nenê? É imagem volumétrica, tá pessoal? Repara, o ombro, o cotovelo e mão. Aqui é o tronco, né? Barriga, ó o pedaço do cordão umbilical, a coxa do nenê, outra coxa aqui. As mãos, aqui a cabeça, parede uterina aqui. O nenê tá sentadinho dentro do outro. Conseguiu entender a imagem? Não é gostosinho ver assim? Bom dia, bom dia. Fala pra mim de onde vocês estão falando. Diga seu nome, a cidade onde você tá falando. Se você tá grávida, quantas semanas você está? E se você pretende engravidar, você é um atentante. Tem algum atentante aqui na sala aqui ou não? Não. Por que vocês balançaram a cabeça com tanta força assim? Não, porque já tá. Você é bom agora, já? Menos, é mesmo, vovó? Minha vó? Nossa. Beleza, hein? Só aparece a imagem. Voltamos à imagem convencional, 2D, que normalmente é o que vocês conseguem... Normalmente é o que vocês conseguem, quando vocês fazem a minitração, essas imagens que vocês veem aqui, ó. Reparem. A cabeça, o tronco, aqui as pernas. Escolhinha tudo, água, líquido amniótico. Aqui, cordão umbilical. Como que aparece o cordão umbilical? Olha lá, na hora que eu ligo a cor. Olha os vasos lá. Primeiro filho seu? É. Aqui a cabeça. A Sandra fala, bom dia, doutor. Eu não, eu não, mas minha filha está, está passando meio rápido aqui, viu? Algum comentário diferente aí, será? É que eu estava no Face, ele não está no Face, né? Claro, a Nena Souza, vocês conhecem? É, ela é, não. Ela conhece o moleque do saco roxo. Oi. Nena falou que é moleque do saco roxo. Espera um pouquinho. O policial, esse é a equipe, consegue ajudar você a entrar então no Face. Não vai, já está assistindo. Tá? Repara aqui as mãos. Tá, não. Cotovelo e mão, mão e cotovelo. Está vendo aqui? Olha o coração batendo aqui em cima. Olha o coração batendo. Vamos ouvir aqui as batidas do coração. Você não está com o seu celular aí, né? Doutor, manda um abraço para a doutora Laís Lopes, ela está com 10 semanas e um dia. Doutora Laís Lopes? Isso. Doutora Laís Lopes, 10 semanas e um dia? Uhum. Oba! Um quarto da gravidez já foi então, hein? E a Tauane e Elisalho estão na Flórida com 23 semanas. Flórida, como chama? Desculpa, eu esqueci o nome. Tauane. Tauane, da Flórida. 23 semanas? 23 semanas. Passou da metade já da gravidez. Aqui a frequência cardíaca está em... Essa paciente aqui é de... Eles são de... Açaí. Eles são de açaí. Cidade do Sol Nascente. Vamos ver de novo aqui a frequência. A frequência cardíaca... Frequência cardíaca... Frequência cardíaca... Está em... 160 batimentos por minuto. 1,5 a 0. Repara a coluna vertebral. A espinha do Nenê. Cozinha linda, hein? A espinha do Nenê. Olha o rosto do Nenê. Aparecendo as órbitas com cristalino ali dentro. Aqui é o queixo, né? Aqui está a testa. Aqui está o rosto do Nenê. Repara o olho, outro olho. Olha o coração batendo aqui. O pessoal gosta muito da imagem volumétrica. Vamos botar uma imagem volumétrica aqui, velho. O Nenê mexeu. Doutor, eu não pergunto. Mas não. A minha naoce média está perguntando assim. Bom dia, doutor. A minha primeira gestação foi cesárea. Tem chance da segunda ser parte normal? Qual que é a... Bom, tem chance. Tem que ver quanto tempo tem a diferença do primeiro. Qual a idade do primeiro filho, vamos dizer assim. Qual vai ser a diferença de tempo entre a primeira e a segunda gestação? E qual foi o motivo que obrigou a cesariana no primeiro filho? Enfim, tem alguma... Sim, pode. Porém, tem que ver por que tem algumas informações que estão faltando. Está meio incompleto ainda. Ficou mais paradinho dessa vez, hein? Olha lá. Não é uma gracinha esse nenê assim? Não. Ela falou que tem três anos, doutor. Ah, então... Bom... Sim, pode. Tem que só ver se não existe alguma outra causa. Por que que foi... Levou ela a cesariana na primeira vez? Olha que gracinha. O que será que é, hein? Será que é menino ou será que é menina? O doutor Aline Ferraro também está acompanhando. Me dá saudades, doutor. O doutor Aline, um abraço, hein? Ela participou com a gente aqui ativamente. E a gente vê bastante paciente dela também, né? Oi? Nossa, Laura. A tia está onçada, né? A tia está? A sua pia roncando aqui. Ah, está roncando ali. Tadinha. Deve ter levantado cedo, não? Para vir para cá. Uhum. Olha, ela está se mexendo, hein? Olha como mexe. Isso nem sente. Mamãe comeu sete quilos de chocolate antes, doutor Aline. Olha, ela está se mexendo agora. Essa aqui já é imagem em 4D, tá, pessoal? É imagem volumétrica ao vivo, né? É o 3D mais o tempo. Ela fica assim, olha lá. Olha os bracinhos, né? Ela está fazendo mais o tronco, né? A Ketlin Santos está falando assim, né? Descobri meu menino aí com você, doutor. Você é demais. Parabéns pela menina, o Ketlin. Olha a nenenzinha ali. Vamos ter uma imagem. Vamos dar um zoom. Bom, dá para falar que cabeça e tronco mesmo são o aspecto normal aqui, né? O cordão umbilical está ali. Olha a cabecinha do Nenely de lado. Para um pouco de mexer. Olha a mãozinha do Nenely. Olha os dedinhos da mão. Oi, pessoal. Oi. Doutor, dá para ver a mãozinha com os 5 dedos? Dá para ver. Está vendo ali? Dá para ver todas as vezes? Não, não é sempre que dá para ver. Depende da posição do Nenely. Às vezes pega assim e dá para ver que a mão está certinha ali. Olha o perfil do rosto, né? E esse perfil de quem que é, hein? Não, narizinho. Nariz é da mãe ou nariz é do pai, será? Vamos te ver um pouquinho, está muito zoom aqui. Perfil do rosto, Nenely. A espinha do Nenely. As costelas, né? Repara ali o fêmur. Vamos calcular aqui o fêmur. Ops. Daqui. Até aqui. Um centímetro. Estou de 13 semanas aqui, ó. E o peso do Nenely é 74 gramas. Bem legalzinho, né? Vamos então ver o sexo do Nenely? Atenção, vamos ver aqui a região no meio das pernas. Está aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer um... Genitália na tela, pessoal. Já vi. Ops. Já vi. Qual que é a opinião de vocês aí? Aqui a nádega. Aqui a outra coxa. Sexo, sexo. Sexo, sexo. Misericórdia. Ninguém mais erra. Sexo guri, sexo homem, sexo masculino. Parabéns. É o Juninho que vem vindo aí, hein? Falei que é o moleque? Olá. Aqui é uma olhada. Muito legal, né? Sim. Parabéns, hein? Obrigada. Mais um... Açaiense? É. Açaiense? Aí que linda, legal a imagem. É, Nenely está bem... É a posição do Nenely mesmo. Posição fetal. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Até a próxima transmissão. Vamos deixar assim por enquanto. Você me derrompeu já, né? Tá. Eu derrompeu já, né? Tá ali, ó. Pode levantar aí. Tchau, tchau, tchau.